Lucas Silva, o corretor, e hoje eu estou te trazendo para conhecer aqui comigo uma praia que me traz muitas lembranças de quando eu era criança. O meu pai tinha um barco de pesca de camarão e esse barco ficava ancorado aqui nessa praia e eu vinha sempre com ele fazer as manutenções no barco e até mesmo vir pescar camarão aqui nessa Bahia que você vai conhecer comigo. Além de ter esse apelo emocional para mim, ela tem o pôr do sol mais lindo de bombinhas. Essa praia se chama a Praia de Canto Grande, a Bahia Sem Ondas, que você vai conhecer comigo agora. Canto Grande possui duas praias. A Praia de Fora, que é a continuação da Praia de Mariscal, com o mar aberto e com ondas. A Praia de Canto Grande possui um pouco mais de dois quilômetros de extensão, dos pés do Morro do Macaco até a divisa com a Praia de Morrinhos. Aos pés do Morro do Macaco, o ponto turístico mais conhecido da cidade, a Praia de Canto Grande e Mar de Dentro é a casa dos pescadores e maricultores do bairro. E é um ótimo lugar para você comprar pescados e moluscos direto dos pescadores. O lugar é uma Bahia com pouca circulação das suas águas e nem sempre a água está cristalina. Muitas pessoas acabam tirando uma conclusão precipitada ao pensar que a água é suja ou imprópria para banho. Isso não é verdade. De acordo com um órgão ambiental de Santa Catarina, chamado Fátima, que faz análise das praias para a bauneabilidade, a Praia de Canto Grande é totalmente própria para banho. Com essas águas calmas, o lugar é ideal para levar as crianças, andar de lancha, jet ski, velejar, andar de stand-up, paddle, fazer pescarias, passeio de barco, brincar na areia da praia e tomar aquele banho de mar. E para você que é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho, que todas as quartas-feiras tem vídeo novo para você. Eu passei a minha infância brincando nessa praia e recomendo a você vir passar um final de tarde aqui na Praia de Canto Grande e ver o pôr do sol mais lindo de bombinhas. Cenário de filme paradisíaco com pequenos barcos de pesca. Aqui, todos os pôr do sol são únicos e majestosos, que vale muito a pena ver conhecer. Não se esqueça de deixar o joinha e comentar aqui no vídeo o que você achou da Praia de Canto Grande, Mar de Dentro. Espero que você tenha gostado de conhecer comigo a Praia de Canto Grande e o pôr do sol mais lindo de bombinhas. Aqui na Praia de Canto Grande, aos pés do Morro do Macaco, que é o ponto turístico mais conhecido da região, tem o Pir dos Pescadores. Eu já tenho esse vídeo gravado, está aqui no meu canal, que eu vou deixar no card aqui em cima, para você conhecer comigo o Pir dos Pescadores. Eu também quero te convidar a conhecer as minhas redes sociais, meu Instagram, meu Facebook, lá eu te mostro as praias mais lindas aqui de bombinhas e os melhores imóveis. Até semana que vem, tchau tchau!